E aí galera, vamos hoje desenhar esse escudo, aprender para esse escudo metálico com efeito de vidro aqui no centro que é bem útil para alguns projetos que você possa fazer futuramente vou puxar aqui um fiozinho do ruler para poder ajudar na centralização pega aqui o stroke e a ferramenta de retângulo e vamos desenhar um retângulo aqui está chovendo pra cacete aqui, desculpa o barulho aí centraliza aqui o retângulo no fiozinho do ruler aqui e vamos pegar a ferramenta de adição de ponto âncora você adiciona um ponto âncora em cima e um embaixo pega a ferramenta de Direct Selection Tool, que é aquela setinha branca no ponto de cima você com Shift apertado levanta um pouquinho você seleciona este ponto e este aqui, com Shift apertado você sobe um pouquinho você vai pegar agora a ferramenta Converte Arco Point seleciona este ponto e com Shift apertado você desce um pouquinho aqui faz o mesmo no ponto aqui da direita você desce um pouquinho aqui você pode reduzir, deixar um pouco mais fina se você quiser isso aqui nós vamos precisar mais, vou deletar muito bem, nós temos um stroke aqui com um ponto nós vamos deixar ele um pouco mais grosso deixar ele aqui com oito pontos vai aqui no painel de stroke e alinha o stroke por dentro, outside vamos pintar o stroke aqui de um outro tom um cinza bem clarinho nós vamos criar um novo stroke aqui embaixo adicione new stroke pintarei com o cinza um pouquinho mais escuro vai aqui nas opções de stroke e vamos colocar ali em stroke to inside para dentro este primeiro stroke aqui pode ser mais fino vou deixar ele aqui com cinco pontos e o segundo está com oito pontos agora nós vamos criar um terceiro stroke este eu pinto um pouco mais escuro vou no stroke, no painel de stroke das opções de stroke e coloco ele aqui também, alinhar o stroke to inside e agora eu pego este terceiro stroke aqui e arrasto para baixo e vamos subir um pouco aqui o peso dele pode ser aí para 17 pontos não, 13 pontos agora nós vamos criar aqui um fio clica aqui em adicionar new fill primeiro vamos selecionar tudo adicionar new fill vou pintar ele aqui de vermelho e temos aqui já o escudo o shape do escudo pronto agora a gente precisa aplicar aqui uns efeitos de gradiente nele primeiro você selecionar tudo vai em objetos e expande appearance e selecionar tudo de novo e um grupo com o botão direito você desagrupa tudo isso aqui eles estão todos separadinhos então vamos começar a pintar por esse objeto central aqui aplica ali um gradiente nós vamos ver que tipo de gradiente que nós queremos aqui isso aqui eu não preciso aí você vai fazer o gradiente da forma que você achar melhor branquinho aplica duas vezes aqui um pouco mais escurinho está com 90 graus ótimo agora o segundo eu pego aqui o conta gotas eu vou selecionar aqui o gradiente que eu já havia criado só que eu mudo aqui para 90 graus negativos ferramenta de seleção vou no terceiro shape meu pego o conta gotas seleciono aqui o gradiente externo e vamos colocar 90 graus negativos também talvez você ache que aqui está um pouco claro demais aqui está escuro demais isso você pode mexer aqui aplica duas vezes dá uma escurecidinha aqui nisso não fica tão claro desse jeito e agora o central você clica aqui no vermelho central aplica aqui o gradiente vamos aqui clica aqui duas vezes neste botão você escolhe RGB Color vamos escolher aqui um vermelho esse aqui está legal vou selecionar o código do vermelho do um ctrl c clico duas vezes no preto aqui vou nesse botão aí RGB colo vou de novo aqui duas vezes clicando e aqui eu consigo escurecer um pouquinho o meu vermelho vamos escolher assim um pouquinho e tal nem tanto assim está bom muito bem agora nós vamos com esse vermelho aqui selecionado em object, patch e offset patch vamos escolher um valor negativo menos 10 está bom menos 10 pontos é o suficiente dá ok agora eu vou pegar a ferramenta de arco arco tool vamos desenhar um arco aqui onde você quer que o brilho apareça seleciona o arco que você criou dá um ctrl c copia ela depois você vai selecionar o arco e o offset patch que você havia criado vá aqui em pathfinder e divide botão direito desagrupa pega aqui a ferramenta direct selection tool está grupado ainda o patch de baixo você deleta vai no patch de cima pega aqui na janela de transparência que está normal você vai colocar em screen com uma opacidade de um 60% essa cor está esquisita ficou meio amarelado mas vamos mudar isso aqui clica duas vezes nesse botão vai para grey scale clica duas vezes aqui para grey scale também aqui coloca o preto e aqui branco agora diminui um pouco a opacidade 50% com o botão G do teclado você pode alterar o brilho do jeito que você quer o ideal aqui é dar um reverse nesse gradiente eu vou reverter aqui o gradiente assim está legal agora você vai selecionar tudo vai aqui em edit e paste in front voltou aquele nosso arco que a gente havia desenhado anteriormente ele está selecionado nós vamos selecionar também esse objeto central selecionamos os dois vamos aqui em pathfinder e divide pega aqui a ferramenta de direct select tool vamos desagrupar com o botão direito a um grupo a parte de cima você simplesmente clica aqui na parte de cima e reverte o gradiente ficou claro demais então a gente seleciona ela lá aperta o botão G do teclado e a gente vai deixando aí do jeito que a gente achar melhor opa sobra aqui um pouco esse aqui está meio escuro mesmo clica duas vezes deixa um pouco mais claro deixa eu descer aqui isso aí você vai aí colocando da forma que você achar melhor e assim nós temos aqui o nosso escudo é facinho de fazer não tem grandes segredos você vai deixando da forma que você achar melhor por exemplo aqui eu estou achando que está muito claro em cima então seleciona esse esse objeto aqui externo vou de novo em gradiente e aqui eu vou deixar um pouco mais escuro clico duas vezes um pouquinho mais escuro e tal aqui talvez um pouco mais escuro e aí está é isso galera valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí